Ei seus lindos, lançou a melhor skin super linda e realística no Roblox E é sério gente, ela é muito realística Dá até pra mexer a cabeça E o mais legal, ela pisca o olhinho junto com você Se você pisca o olho, ela também pisca Olha que legal gente Tô piscando com o olho só, ela também tá piscando Uuuu, uuuu, uuuu Tá gente, parei, eu tô meio doida né Olhem só pra ela, como ela é perfeita Dá também pra colocar as roupas 3D e também as clássicas Que é muito bom E o melhor, ela é 100% gratuita Então eu vou tá te mostrando como você pode ter uma igualzinha a essa Ela foi feita pela Tropica Fashion pessoal E ela colocou no Twitter um post com escrito Aqui está o link para o novo pacote doll atualizado Para evitar confusões, aqui está o link E vamos estar notificando 3 minutos antes Pra você ficar preparado Ou seja, eles vão estar avisando com 3 minutos de antecedência Pra que não haja nenhum problema Ficará livre por 1 minuto Embora possa estar sendo estendido mais 2 minutos Em caso de suporte e complicações com o pacote anterior Ou seja, se tiver algum problema Eles vão estender de 1 pra 2 minutinhos, tá? O que eu acredito é que na verdade é assim Realmente eles vão estar estendendo esses 2 minutos Porque sério, quem não vai querer ter essa belezura, né? E aqui pessoal, na foto, mostra que ela tá custando 52 Robuxes E assim, se você quiser já tá comprando ela, você até pode Mas eu acho que seria mais inteligente você esperar até mais tarde Pra pegar ela grátis, que eu acho que vale mais a pena E se você entrar naquele link que eu mostrei Ele vai lá pro catálogo do Roblox E aqui está a nossa linda bonequinha Inclusive, olha que fofa que ela fica Com a roupinha da Milka Gente, eu fiquei apaixonada Sério, essa skin é uma das mais fofas que já passaram aqui pelo canal E pra você tá pegando ela é muito simples, pessoal Quando tiver no horário, você vai ver que em vez de 52 Vai tá escrito free E é só clicar aqui nesse botão de comprar Igual você compraria um item pago E aí você já vai tá conseguindo comprar Lembrando, pessoal Você tem que tá resgatando em menos de 1 minuto Ou se tiver o problema, no máximo 2 minutos E tem o horário certo pra tá resgatando E falando sobre horário Aqui no Twitter, o criador falou Que esse item será lançado no dia 7 de outubro Ou seja, hoje Às 7GMT barra 4 Eu sei, é meio confuso esses números, né? Mas pra converter do horário de Brasília Seria por volta das 8 horas da noite E caso o seu estado não seja com horário de Brasília Você tem que converter pro horário de Brasília Ou converter dos 19GMT 4 Pro seu horário aí do estado que você estiver assistindo Mas é óbvio, né? Uma outra forma que eles encontraram aqui De tá resolvendo esse problema aí dos horários Porque tava dando muito problema Muita gente não tava conseguindo achar o horário certo Do seu país ou da sua cidade Eles resolveram colocar um cut down Ou seja, gente É muito mais fácil agora É só você clicar no cut down Que é esse link aí Eu vou tá deixando ele também pra vocês, tá? E aqui você consegue ver quanto tempo falta certinho Então é só você esperar o cut down acabar Que você vai tá conseguindo pegar Em um ou no máximo dois minutos, tá, pessoal? Tem pouquíssimo tempo? Tem, pessoal Mas eu acho que vale muito a pena você tentar Então, 7 de outubro Hoje, às 8 horas da noite Vai tá saindo Essa linda bonequinha aqui Pra vocês, pessoal Então, se você realmente é linda Uma linda E assistiu o vídeo até aqui Comente a palavra boneca Aí nos comentários Que eu vou tá dando um coraçãozinho E todo mundo que comentar Coloque a hashtag Me nota Se você quiser aparecer no final do próximo vídeo E já deixa o like Se inscreva no canal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau